meninas foi bom mas eu queria tá lá nesse do que nós venho foi e aqueles caranguejos, hum a delita, tirando água na boca e chupando e a piscina, oxi, olha joias onde venho, vamos fazer porquê foi bom demais, tomamos açaí, menina, como foi bom, tu não vai comer o caranguejo vamos pra prazinha, tomar açaí, brincamos no pula-pula porque vocês são assim, hein? ô pai, o que foi minha filha? tava raneado, chegou no julho, porque eu não fui pra praia foi só por causa disso? não te ligue não, rapaz, você não tem dinheiro aí, né? tenho aqui olha aí, eu duvido que eles tenham nenhum dinheiro lá, eu aposto que eles gastaram tudo na praia vai lá e perguntei se vocês tem dinheiro tá certo aí você vê o que é humilhação oxi, aquilo é joias de novo não é aquela chata mas é pouca era é, vou perguntar só uma pergunta pra vocês, cadê o dedo de vocês? você gastou na praia pode ir, beijo você graça, olha tudo que eu tenho ainda eita Joyce, dá certo pra dar pra uma açaí ali mesmo tá vendo, gente? né, gastou na praia e já está aí com o quarto feito e ela cheia de grana não é culpa de vocês, vocês me chamaram pra praia, não sei pra quem culpa é tua, Silvana eita, sou bom pra mim, né? ah 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 ah